Eu quero churro, eu quero tchorro, eu quero tchurro, 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 já cantei bary bary, já cantei o tchurra, pra você fizłem, lemerê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar, depois do ice eu te pego E do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá, tchá, tchá Delícia Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Delícia Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou